Fredela e Nogue para MVP Liguei os parceiros pra falar qual é Há quanto tempo cês não toma banho e sai pra dar um rolê Fazer uma rima, cês quer evitar fadiga Já liguei pro Pedro Loto louco fazer outra batida Ele não tinha um bitch, então liguei pro Steve Esse aqui é 666 Fredela trouxe o marrom E eu fiquei bem louco de tabela Filha da puta, fuma muito e não abaixa a janela Agora tudo gira e esses vagabundos tiram Fumam muito, eu fico burro e saio tipo curupira Juro que me dá agonia, é cada puxa de pé Até arrepia como se eu visse a bruxa de black Sigo no estilo sombrio que eu fico pique macabro Que afasta até meus amigos, se eu ligo é tipo chamado Que que tá errado comigo? Sigo sozinho assustado Qualquer rolê tá em perigo, só dá treta E o que me resta é fazer rap Eu quero sair, andar por aí Mas pelo visto como tá, não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali Até os amigos hoje deixam na mão Eu quero sair, andar por aí Mas pelo visto como tá, não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali Até os amigos hoje deixam na mão E essa noite eu vou lá Pois o meu melhor pisante no pé, meu boné E essa noite eu vou lá E essa noite eu vou lá E essa noite eu vou lá É hoje, é hoje E hoje só amanhã O pai só volta se for com as duas doeiras Que estacionou o sedã Tá no pano, não dói da dose Que se fosse pra ficar suave Eu não era do da Massaclan Bico tá no desespero E a zona oeste onde reside Esse meu verso de bueiro Se o policia cola é só o cheiro Salve Pedro Quari Meus amigadaga da cena Eu tô montado de munição Pra ser rude Foca no assalto Loto de foco pra pulir Predela é petróleo É necessário, ele assume É folgado pra caralho É peixe raro no açude É fato, não é trote Sendo é fake, fake, fake Nós é baby de sopa Pra acabar com essa puta Pra parar tudo É pros que viraram a casa Pra calar essas puta Eu quero sair, andar por aí Mas pelo visto como tá não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali Até os amigos hoje deixam na mão Eu quero sair, andar por aí Mas pelo visto como tá não dá não Os bico tá aqui, os bico tá ali Até os amigos hoje deixam na mão Ave Maria Espero que te esteja tudo bem Vê se ouves uns beats que é pra fazermos um som Tipo no G-Spliff ou assim Se tu quiseres, claro Ou com o teu gol de G-Spliff Eu acho que era fixe Mas é isso, meu irmão Estamos juntos Acordei agora Vou Fazer o beat Um Tchau E aí Tchau. 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 Tchau.